Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula. No meu trabalho, eu utilizei barbantes da crochética de número 6, com agulha de 3,5mm, e as minhas etiquetas são etiquetas personalizadas em acrílico ou em couro sintético da Etiquetes Personalizados. E o telefone deles é o 11-913-750244. Chama eles no WhatsApp e vocês vão ficar sabendo de todas as novidades, e também vão receber o seu catálogo pra conhecer os valores, cores e modelos. Esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula, essa toalha de mesa super charmosa, super delicada. Eu confeccionei a minha em barbante de número 6, com agulha de 3,5mm. Lembrando sempre que peso e medida da peça vão variar com a sua tensão de ponto e também com a textura do fio utilizado. A minha peça ficou medindo 80cm, é uma toalha charmosa, é uma toalha levinha, é uma toalha muito bonita, que vai enfeitar aí qualquer mesa. Nessa daqui que vocês estão vendo, eu utilizei branco, vermelho e aqui é o verde pinheiro, tá? Eu já vou pesar com vocês a peça pra vocês verem como essa peça é econômica. O bico, eu trabalhei um bico de carreira única, gostoso de trabalhar, que fica charmoso e não tira a leveza da nossa peça e faz aqui um arremate maravilhoso. Então, agora eu vou pegar a minha balancinha e vamos pesar essa peça maravilhosa. Já peguei a minha balancinha, vou ligar ela. Então, eu estou com ela zeradinha. 337 gramas ficou o peso da nossa toalha. Então, é uma toalha que ficou bem grande, com um peso bem pouquinho. Então, consome pouquíssimo barbante e ela é muito rápida e gostosa de ser feita. O link pra aula tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!